Se teremos problemas, I.K. E que se te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y quiero saber por qué esta mañana siento que todo se escapa de mis manos Las de un día te cuidaron, no te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Y comienzo a desaparecer en la soledad de un día como hoy en que no estás ¡Fuerte! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede ser peor de lo que vivo el día de hoy? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué puede pasar? Ya no pueden olerme más ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos dejamos de ver, si nos dejamos de ver ¿Y qué? ¿Y qué? ¡No pasó más! E que se te disseram que há tempo que as coisas não vão ver E queria saber porque essa manhã Sinto que tudo se escapa de minhas mãos As que um dia me cuidaram Não te mentes e me digo que sem ti não gasto a mim Eu começo a desaborecer Em a soledade de um dia como hoje E que não está E que, e que, e que Que pode ser peor Que o que vivo um dia de novo E que, e que Que pode passar Que já não pode doerme mais E que, e que, e que Se nos enxamos de ver Se nos enxamos de ver E esse dia é o que devo tomar Já de ti vi vueltas A quem quero enganar O que o que ele E o veneno não mata É a calma E o veneno não mata E o veneno não mata E o veneno não mata E o que vive um dia melhor E que, e que, que pode passar E já não pode conerme mais E que, e que, e que, e que Se nos deixamos de ver Se nos deixamos de ver Se nos deixamos de ver Se nos deixamos de ver